É evidente que foi importante chegarmos a esta fase, penso que foi a primeira vez que o clube conseguiu chegar a esta fase e vamos tentar, dentro das nossas possibilidades, dignificar o clube. Sabemos que é um grupo tremendamente difícil, que as nossas possibilidades de êxito, já que passa apenas uma equipa, serão bastante reduzidas. De qualquer forma, queríamos mostrar que na visão de honra também há qualidade, que a equipa da União é uma equipa de qualidade e que queremos e sabemos honrar o nome de clube. Iremos ter total disponibilidade para fazer uma boa fase de grupos, sabendo que estamos num grupo dos últimos finalistas da Taça da Liga, os últimos três finalistas, o Porto, o Rio Abo e o Braga. Mesmo tendo consciência do poderio dessas equipas, iremos tentar fazer o nosso melhor, iremos tentar dificultar e tentar mostrar dentro do campo que não há jogos antecipadamente perdidos ou vencidos. O Braga, neste momento, é a terceira equipa do nosso campeonato principal. Está a atravessar uma fase muitíssimo boa. Acabou de eliminar o Benfica da Taça de Portugal. Tem feito resultados muito bons. Tem uma equipa sólida, uma equipa confiante, uma equipa com uma perspectiva de futuro muito boa. Mas, de qualquer forma, nós iremos tentar contrariar o favoritismo, que é com toda a legitimidade atribuída ao Braga. O fator casa e o fator motivacional de jogar com uma equipa do Braga podem ser fatores importantes. Penso que iremos estar fortemente motivados. Penso que todos os jogadores gostam de fazer estes jogos. Isso é um acréscimo à nossa confiança. Pensamos fazer um bom jogo. Estamos confiantes que poderemos dificultar a missão do Sporting de Braga. Mas sabemos perfeitamente as diferenças entre as duas equipas. O fator casa e o fator motivacional que é de bem de jogar com o doutor de ser classificado da Primeira Liga podem ser fatores importantes neste jogo. Estes jogadores vêm para acrescentar qualidade ao nosso plantel. Vêm nos tentar suprir duas lacunas que tínhamos nas alas. Nós tivemos algumas dificuldades nas nossas alas durante esta primeira fase do campeonato, fundamentalmente por lesões dos jogadores que jogavam nas alas, mas vêm fundamentalmente para aumentar a competitividade. Poderão não ser melhores jogadores. É sempre difícil fazer este tipo de comparações com aqueles que nós cá temos. Agora, o que temos a consciência é que, em vez de termos um jogador por posição, iremos ter dois por posição, o que irá aumentar a competitividade e obrigará os jogadores a jogar no limite das suas capacidades, que é isso que nos interessa e que pretendemos para esta segunda fase do campeonato. Não vamos fazer grandes alterações. Vamos tentar apresentar os melhores jogadores dentre aqueles que estão disponíveis. Vamos tentar. A única mudança que vamos fazer, digamos, é a do guarda-redes, que está definido desde a fase inicial, que a taça da liga, a baliza é defendida por um guarda-redes em frente daquilo que faz o campeonato nacional. Com certeza. Nós sabemos da importância que é jogar com uma equipe da primeira liga. Ainda mais para nós que queremos, almejamos algo melhor na nossa carreira. Então, este jogo contra este time grande são muito importantes. Não só para mim, acho que para o elenco inteiro, para poder mostrar nosso valor, para os pessoas que vão estar assistindo e para o treinador. Não, acho que não. Acho que todo jogador profissional quer estes jogos e tem que estar preparado para estes jogos. Sabemos da importância e das condições da equipe do Braga. Tem jogadores de seleção, nível muito bom. Então, vamos encarar com seriedade e também colocar o nosso jogo, porque nós sabemos o nosso valor também.